Acabou de sair excelente notícia para quem é aposentado por invalidez pelo INSS. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E hoje eu trago uma excelente notícia, acabou de sair excelente notícia para quem é aposentado por invalidez pelo INSS. É isso mesmo, vou trazer tudo, o vídeo completo para vocês entenderem o que é. Então compartilha esse vídeo, deixa o joinha aí agora para a gente espalhar a boa informação para que todo mundo exerça o seu direito simplesmente para não perder por falta de conhecimento, certo? Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Em recente decisão, proferida agora no início de 2022, a turma regional de uniformização da 4ª região decidiu que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, que é o novo nome da aposentadoria por invalidez, é inconstitucional. Pessoal, o nosso canal aqui vem lutando desde a época da reforma da Previdência para que isso seja visto, para que a população que chegou a brigar na rua por essa reforma da Previdência enxergasse essa inconstitucionalidade. Realmente é um crime o que fizeram com a aposentadoria por invalidez e com a pensão por morte, tá? São dois benefícios que não dependem de você, Afinal, a morte ninguém sabe quando vai acontecer e a aposentadoria por invalidez também. E o governo jogou lá embaixo os valores desses benefícios através da reforma da Previdência e agora começou aí a correção dessas situações. Falta a pensão ainda, vou mostrar aqui para vocês. O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez com o novo nome. A emenda constitucional 103 de 2019, que é o quê? A reforma da Previdência alterou significativamente a forma de cálculo da antes chamada aposentadoria por invalidez. Pessoal, quando você mais precisa do INSS, ele vai te deixar na mão, na aposentadoria por invalidez e também na pensão por morte por conta da reforma da Previdência. Pessoal, o INSS é uma seguradora. Quero que vocês entendam isso para vocês captarem melhor o que eu vou trazer nesse vídeo. O INSS é uma seguradora, como se fosse você paga um seguro do seu carro, você está pagando em dia, você teve algum imprevisto, uma batida, um roubo, você vai receber, certo? Então, você não pode assumir o risco do negócio para você, você beneficiário. E que foi o que o INSS fez, transferiu o risco do negócio. O INSS não, né? A reforma da Previdência fez, transferiu o risco do negócio para o beneficiário, tanto na aposentadoria por invalidez, quanto na pensão por morte. Anteriormente, o cálculo consistia em 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. Ficou confuso? Olha só, pegava 100% dos seus salários e descartava 20% dos menores, ou seja, você ficava só com 80% dos maiores e sua média ficava lá em cima. Ou seja, você se aposentou por invalidez, ou você faleceu e deixou o benefício para a família. É a hora que mais precisa, né? Não é um benefício que você tem que reduzir o valor dele em uma reforma da Previdência, porque é um benefício que depende do acaso, né? Não dá para você transferir esse risco para o beneficiário. No entanto, a partir da reforma, além da nomenclatura, né? Ou seja, mudou o nome do benefício, o cálculo da aposentadoria por invalidez também foi alterado. Agora, a chamada aposentadoria por incapacidade permanente, ela é calculada da seguinte forma. Presta atenção, 60% apenas dos seus salários, mais 2% a cada ano que exceder 15 ou 20 anos do tempo de contribuição para mulher e homem, respectivamente. Pensa aqui comigo, quem se aposenta por invalidez é quem já trabalhou ali bastante, né? E se desgastou, ou sofreu algum acidente no trabalho, ou seja, também algum acidente na vida pessoal, e geralmente essa pessoa não vai ter muito mais do que 15 ou 20 anos de trabalho. Então, geralmente a maioria das pessoas estão ficando com 60% da média salarial. Imagina você aí, né? Você ganha o seu salário, você se mantém ali já, difícil se manter com o seu salário, e aí você sofre um acidente, fica incapaz, não consegue mais trabalhar, e aí é a hora que você mais precisa. E aí você vai ficar com 60% do seu salário. Realmente é um crime isso que aconteceu, a gente tentou alertar muitas vezes na época que a reforma da Previdência estava em votação, mas teve gente que saiu para a rua, inclusive pedindo essa reforma. Óbvio que tinham coisas que precisavam ser alteradas, mas essa realmente foi um absurdo, tanto é que está sendo corrigido agora. Dessa forma, então, o coeficiente acima é multiplicado pela média de 100% do salário de contribuição desde julho de 94%. Por outro lado, caso o benefício seja acidentário, ou seja, foi um acidente, o coeficiente do primeiro item fica em 100%. Então, aposentadoria por invalidez, advinda de doença incapacitante, você fica com 60%. Se for acidentário, 100%. Deu para entender? Sem dúvida, para a modalidade não acidentária, o cálculo ficou extremamente desvantajoso, especialmente se comparado com o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, que não teve mudança no seu coeficiente de cálculo, que é de 91%. Então, olha só, sempre antes de você se aposentar por invalidez, você fica em auxílio doença. Você fica em auxílio doença por um tempo, vai passando por perícia, e aí, quando vê que realmente não tem chance de reabilitação, você passa a receber aposentadoria por invalidez. Então, imagina, você está recebendo 91% da sua média de auxílio doença. Está recebendo ali. Resolveu aposentar por invalidez. Na regra antiga, ia para 100%. Então, você ganhava mais 9% aqui. Na regra atual, você fica com 60%. É um absurdo. Na hora que você mais precisa, você vai ficar com um salário menor. Imagina, tendo que gastar com tratamento, tendo que gastar com medicação. Então, realmente, é uma coisa que não tem qualquer cabimento. Agora, imagina a seguinte situação. O segurado vinha recebendo o auxílio doença com valor de 91% da sua média contributiva. Olha só. Contudo, em perícia de prorrogação do benefício, constatou-se a sua incapacidade permanente. Ou seja, vai aposentar por invalidez. Dessa forma, consequentemente, o seu benefício é convertido em aposentadoria e o valor passa a ser 60% da sua média contributiva. Quando mais você precisa, quanto ficou mais grave o seu problema, reduz para 60%. Não tem qualquer cabimento, fundamentação, isso que foi feito. Assim, perceba o quanto a norma não faz qualquer sentido na ótica da proteção social. Pois, justamente, após a constatação da incapacidade permanente, ou seja, não tem mais retorno, o segurado terá uma redução de mais de 30% no valor do seu benefício. A turma regional da quarta região e a inconstitucionalidade do cálculo do artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º, da reforma da Previdência. Olha só, a decisão da turma regional fundamentou-se na violação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da irredutibilidade do valor dos benefícios e da proibição da proteção deficiente. Essa é a fundamentação que o TRF4 utilizou, a turma regional, na verdade, utilizou. Assim, baseada nesses fundamentos, a turma decidiu pela inconstitucionalidade deste inciso da reforma da Previdência. Ficou o seguinte, abre aspas, Tratando-se de benefício com o início posterior à emenda constitucional 103, ou seja, quem foi, quem se aposentou após a reforma da Previdência, que foi novembro de 2019, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, ou seja, quem começou a contribuir depois e se aposentou. Então, corrigida a injustiça, tem que avisar, quem se aposentou por invalidez recentemente, tem que avisar, tá, pessoal, quem se aposentou de 2019 para frente por invalidez, tem direito a essa revisão. Pode ser alterado ainda isso? Pode ser, pessoal, pode ser, porque isso com certeza vai ir para o STF, até porque é uma questão constitucional, vai bater no STF, assim como a revisão da vida toda. Mas é um bom sinal isso que aconteceu. Muita decisão já pode sair agora, inclusive, antecipando a tutela para que a pessoa receba o valor normal. Afinal, a pessoa, na situação de aposentadoria por invalidez, precisa muito desse dinheiro e não pode esperar uma decisão do STF. Então, você aí, procure um advogado da sua confiança, procure a Defensoria Pública, você que se aposentou por invalidez, e veja se você tem esse direito, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem. Eu peço muito, porque vai ajudar muita gente. A gente alertou muito com relação a isso, e tomara que aconteça também, que o Ministério Público, enfim, enxergue essa questão também na pensão por morte, porque muita gente não sabe ainda o que está por vir. Ele vai perder um ente da família, que banca a família, que traz o sustento da família e vai perceber que vai ficar só com 60% do benefício dele, o que é um total absurdo. Então, já temos um bom início de correção aí da reforma da Previdência com aposentadoria por invalidez. Vamos torcer para que ocorra o mesmo na aposentadoria, na pensão por morte. Quem se aposentou antes da reforma, nada muda, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que nada mudou, já pegou o cálculo mais vantajoso, tá bom? Ainda for com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado você que é inscrito aqui no canal que a gente vai te ajudar e vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho